Fala, concursteiro! E aí? 2022 é o próximo concurso do INSS? Eu vou trazer pra você a maior análise da internet sobre a possibilidade do próximo concurso. Vamos discutir isso hoje. Meu nome é Guilherme Guimarães, eu sou especialista em concursos, aprovado em 7 concursos e sei do sofrimento que é esperar um novo concurso, que são tantas notícias aí falando que vai sair um novo concurso, tem gente cravando data, tem gente cravando mês, e a gente fica meio perdido aí nessa caminhada. Então, eu quero fazer hoje um vídeo analisando vários pontos sobre o novo concurso e eu me comprometo aqui, vai ser a melhor análise que você já viu sobre o próximo concurso do INSS. Eu quero explicar um pouco como que sai um concurso e muita gente não entende, muita gente, na ignorância, acaba sendo enganada pelos cursinhos, porque vê um pedido de autorização de 7 mil vagas lá e fala, ah, então vai sair, tem um pedido de autorização, vai sair. Olha, tem pedido de autorização de 10 anos e nunca saiu o concurso, entendeu? Então, você tem que entender um pouco do processo, eu quero explicar um pouco quais são os requisitos pra sair um concurso e fica aqui, porque daí no final eu quero chegar a uma conclusão de quando que vai sair o concurso, se é que a gente pode chegar nessa conclusão. Tá certo? Mas deixa a tua curtida, compartilha esse conteúdo, se inscreve no canal. A minha ideia aqui é trazer pra você um conteúdo muito real. Por exemplo, a gente é administrativo da PF, já faz mais de um ano que eu falo que esse concurso não vai sair e não saiu mesmo. E às vezes os próprios cursinhos nas semanas que tem algumas notícias que o concurso que não vai sair e tal, estão vendendo material. Então, a minha ideia é trazer uma análise muito real e muito dentro de fatos, entendeu? E eu vou trazer fatos pra vocês. Essa vai ser a diferença pra outros vídeos. Sei que tem um monte de vídeo falando sobre o novo concurso do INSS, mas vou trazer alguns fatos que você vai poder verificar aqui sobre esse novo concurso. Tá, então vamos direto pro assunto. Um concurso, ele primeiro é feito pela necessidade. E aqui é um ponto bem complicado, porque necessidade tem em toda a administração pública. Acho que são raras os órgãos, as entidades, as autarquias que não têm necessidade de servidor. Tem algumas que não têm necessidade, mas acho que a necessidade conta muito. Nós temos aí milhões de processos que precisam ser julgados, né? Falava-se em 1 milhão e 800 mil. Tem todo aqui um histórico que já foi 2 milhões e 300 milhões de processos pra ser analisados em 2019. Depois caiu 1 milhão e 500 mil em 2021. E tá tendo essas oscilações, mas a necessidade é muito grande. E, sobretudo, a necessidade é um setor muito estratégico. Há necessidade em outros órgãos, mas o INSS é fundamental. Imagina, uma pessoa precisa aí se aposentar. Uma pessoa precisa, às vezes, de um auxílio-acidente, de uma aposentadoria por invalidez. Então, aqui é um setor muito importante da Previdência Social. Então, a necessidade é muito grande. Você vai verificar que isso acontece já desde 2019. 2019 foi a grande crise de ter muitos processos e de virar um problema realmente do governo. Só que daí nós temos uma outra questão, que é a possibilidade jurídica, que é você ter cargo vago. E aqui no INSS nós temos cargos vagos, a defasagem é gigante, nós temos muitos cargos vagos. Então, aqui não vejo problema e também na maior parte dos órgãos do Estado. Você vai ver que tem cargos vagos, então isso daqui é tranquilo. A possibilidade jurídica de ter um novo concurso é grande. Claro que você poderia ainda, se não tivesse cargos vagos, tivesse tudo preenchido, criar novos cargos. Mas daí seria mais uma fase para você superar e dificultaria muito. Mas o terceiro ponto, e aqui a grande questão, é a questão de vontade política. Precisa ter uma vontade política do governo federal para realizar esse concurso. E aqui é o ponto que eu quero esmiuçar para vocês. Muita gente não fala isso por não saber, por ignorância ou por esconder. Mas o governo federal é contra concurso público. Pô, Guilherme, você está falando mal do governo? Não, estou trazendo um fato. Pega falas do Paulo Guedes, desde o começo do governo, o governo se mostra contra concurso. O Paulo Guedes, para que você não saiba, é o ministro da Economia, é ele que autoriza os concursos. Tem o decreto 9739 que estabelece que ele que autoriza, ele é contra concurso. Todos vão dizer que houve um crescimento muito acelerado de mão de obra, muitas contratações. Os exemplos são inúmeros. Qualquer lugar que você for, se chegar no Ministério da Educação, Ministério da Economia, Ministério do Trabalho, INSS, tem sempre uma máquina que cresceu aceleradamente nos últimos anos. Houve um excesso de contratações, os salários subiram ferozmente. O que nós fizemos para proteger a mão de obra que está lá, nós fizemos o seguinte, vamos desacelerar essas contratações agora. Vamos ficar sem contratar um tempo. E vamos informatizar. Essa é a posição do governo federal. E você vai ver isso acontecendo, porque lá em 2019, quando aconteceu esse boom de processos atrasados e houve muita crítica contra o governo, o presidente do INSS, na época, ele falava assim, olha, o governo não está pensando em solucionar o problema do INSS por meio de concursos. Tanto que ele primeiro queria chamar o pessoal aposentado do exército, e depois chamaram os aposentados do INSS, teve a justiça entrando questionando por que aposentado do exército, por que não chamar os aposentados do INSS, o governo cedeu e chamou, mas isso realmente não resolveu o problema. Ainda tinha muitos processos para resolver. E teve ações na justiça pressionando. Na época tem ação no STF, tem ação em outras instâncias, também pedindo concurso. E muita gente pega e fala, ah, está tendo ação na justiça, vai ter concurso. Muita gente fala há anos isso daí. Mas o governo não vai fazer um concurso porque a justiça está cedendo, até porque a justiça não pode obrigar o governo. Ele pode até pressionar, mas obrigar o governo não, porque isso é um ato discricionário do governo. O que é discricionário? O governo tem a possibilidade de fazer ou não. Então a justiça pode falar, olha, tem que resolver isso daqui, tem milhões de processos. E o governo fala, não, não, nós estamos resolvendo, nós estamos trazendo servidores de outros órgãos, que é uma atitude do governo. O governo federal fala assim, olha, tem muita gente que está dispersa em outros órgãos, órgãos que foram extintos e tal, que podem vir para o INSS e para outros órgãos para resolver o problema. Então, por exemplo, a PRF queria fazer concurso para a gente administrativo, não fez. E o gestor, na época, o PRF Hot, falava assim, olha, a gente não vai fazer porque o governo federal está com uma postura de pegar os servidores cedidos de outros órgãos. E, enquanto não resolver isso, não vai ter concurso. Então, isso daí é meio escondido, sabe? São coisas que estão acontecendo e não se falam. Então, necessidade tem, possibilidade jurídica tem, e necessidade tem muito, possibilidade jurídica com cargos vagos tem. Agora, vontade política que eu questiono. E a vontade política, como que você vai conseguir descobrir se tem uma vontade política de fazer um novo concurso? Você vai ter que fazer uma análise da declaração dos dirigentes. É simples assim. Vamos pegar os últimos concursos que teve, PRF e PF. Paulo Guedes é contra, isso daí é muito claro. Mas, isso daí era uma vontade grande e uma promessa do governo Bolsonaro de fazer concurso na área policial. Tanto que você vai ver que o próprio presidente fala, olha, isso daqui é uma coisa minha, isso daqui é uma coisa que eu queria fazer. Quando o pessoal das comissões ia fazer pressão para chamar mais gente, o Bolsonaro ia conversar com o Guedes, olha, isso daqui, vamos resolver isso daqui. Você via muito claramente que era uma vontade do presidente e não do ministro Paulo Guedes. O ministro Paulo Guedes é contra o governo federal e isso influencia muito. Você tem que olhar para as declarações dos dirigentes, dos presidentes, do presidente do INSS, o que ele fala. E aqui, eu vou trazer para vocês duas declarações. Por isso que eu falo, aqui eu vou me basear em fatos. Eu não vou ficar falando, ah, eu acho que vai ter concurso, eu acho que não vai ter. O que o dirigente máximo está falando? Por exemplo, quando teve concurso da PF e da PRF, o ministro foi lá e falou, olha, vamos fazer o concurso. Por quê? Porque isso daqui é política, né? A pessoa está falando o que está acontecendo, que está chamando novos policiais, que está melhorando aí as forças de trabalho. Agora, vamos ver o que a gente tem hoje. Então, hoje nós temos aí duas manifestações. Primeira manifestação em novembro, na Folha de São Paulo, a Folha de São Paulo fez uma matéria sobre como estava o INSS, a questão de ter muitos processos e tal. E falava-se nessa época que o plano traçado por Oliveira prevê também a prorrogação de contratos temporários e ampliação de servidores cedidos por outros órgãos. Então, veja, como muita gente fala, olha, está tendo uma necessidade muito grande, vai ter novo concurso. Não, os nossos dirigentes têm outros caminhos. Então, tem servidor temporário, tem terceirizado, os caras dão um jeito. E tem essa questão dos cedidos também, que é uma ideia do governo federal para resolver os problemas. Integrantes do governo dizem não contar com concursos para a área de previdência social. Então, uma matéria aqui, dessa data, de novembro. Então, falando que não ia ter o concurso público. Ah, mas a Folha é contra o governo. De fato, é. Ah, mas a Folha só erra. Não é verdade, né? A Folha foi a primeira a noticiar, por exemplo, que o concurso da PF e da PF iriam vir com menos vagas no digital. Muita gente, na época, até me falou, ah, a Folha mente, isso daí não é verdade. Não, em vez de 2.000, veio com 1.500. Aí os jornais, aí tem suas equipes de jornalismo que vão conversar com os servidores, às vezes até em off e tal, e tiram essas coisas. É uma verdade absoluta? Não, até porque foi em novembro, né? Nós estamos agora mais próximos. Em dezembro, nós tivemos aqui uma outra reportagem e aqui uma conversa da FENASPES. A FENASPES é uma federação nacional dos sindicatos de trabalho de saúde, previdência social e assistência social. Então, a FENASPES foi conversar com o presidente do INSS e tratou sobre essa questão do concurso público. E aqui é importante determinar o passo a passo para um concurso acontecer. Primeiro tem autorizar o pedido do órgão. Então, o órgão vai pedir. No caso aqui não é nenhum órgão, é uma autarquia. Pede o concurso público. Daí tem uma autorização do ministro da Economia. E daí, autorizado o concurso, você contrata uma banca, faz uma licitação, uma dispensa de licitação, contrata a banca e de tal, prova. Então, esse é o passo a passo do concurso. Foi feita uma autorização de 7.500 vagas, para você que não sabe. Mas não quer dizer que vão chamar 7.500. O normal, inclusive, é sempre pedir mais e vir menos. Aconteceu isso na PRF, aconteceu isso na PF, aconteceu isso em outros concursos até do INSS. Vamos ver qual que foi a manifestação do presidente do INSS, nesse caso aqui. Isso que foi em 30 de dezembro. Então, quase aqui em janeiro. Então, isso aqui talvez seja a notícia mais quente sobre o concurso do INSS, que você vai encontrar na internet. O que ele fala aqui, na conversa que teve dessa federação com o presidente, o presidente relatou que está em discussão a possibilidade. Então, está em discussão a possibilidade. Então, não é algo para o governo federal, para o presidente do INSS, não é algo concreto. Você dizer que vai ter concurso 2022 é um erro, porque se está em discussão a possibilidade, entendeu? Então, isso daqui é um erro. Então, ele deixa muito claro. Então, veja, aqui ele não negou, mas também não afirmou, porque ele fala em possibilidade. Contudo, quantitativo inferior de 7.500 vagas solicitadas pelo Instituto. Representantes da federação ratificam que não há solução para o caos do INSS sem realização de concurso e repudia as terceirizações já em curso no INSS. Então, essa é uma grande questão. O governo federal tem resolvido questões, não por meio de concurso, mas por meio de terceirização. Não é só nesse órgão, agente administrativo também, que mostra que eu não estou sendo preconceituoso com o governo federal nessa questão de concurso público. Então, há uma possibilidade. Primeira questão que está fechada. Vão ser menos de 7.500. Pô, mas por que o governo não chama mais? E aí vai dar essa ideia de eles não gostarem de concurso. Porque possibilidade tem, inclusive é orçamentária. O governo federal, lá no orçamento, tem a possibilidade de chamar 40 mil cargos. Só que eles deixam isso guardado. Não quer dizer que está no orçamento que vai ser efetivado, que vai ser realizado. Então, nós vivemos isso. Vivemos um corte de 1 bilhão no orçamento do INSS, mas isso também não é impedimento, porque esse corte depois pode ser resolvido. Se o governo tiver vontade política, mesmo esse corte pode acontecer o concurso. Você pode criar ali uma verba suplementar, uma verba adicional. Agora, não sei a natureza aí, não sou um especialista em direito orçamentário. Então, assim, aqui está falando que é uma possibilidade de concurso público. Eu acho que o concurso INSS, de todos os concursos federais, seria um dos mais quentes aí, dos concursos que são falados. A gente, da Polícia Federal, concurso da Receita, pela necessidade e pela pressão. Mas eu sou muito reticente quanto à possibilidade desse concurso. Porque imagine eles fazendo esse concurso. Esse concurso pode ocorrer até junho. Por quê? Porque você não vai poder nomear depois de junho. Entendeu? Ah, mas eles podem chamar para o próximo governo. Ué, pode ser que sim. Pode ser que o presidente tenha tanta certeza que vai continuar que ele faça para o próximo governo. Mas seria meio estranho, né? Porque eles podem estar dando aí um concurso feito, gente, já para o próximo governo. Seria meio estranho. E se eles vão fazer agora, por que eles não fizeram antes, né? Porque isso daqui resolveria muito algumas questões do INSS. Então, eu não posso gravar isso e não vou gravar. E muita gente até critica Ah, você deveria fazer vídeos para resolver problemas. E não ficar colocando achismo. Mas em concurso público, é assim. É assim. Infelizmente, a gente não tem certeza e a gente tem que conviver com isso. Se eu fosse apostar, eu, sinceramente, apostaria que não ia ter. Mas posso estar enganado. Eu não apostaria, na verdade, se eu fosse apostar. Eu não apostaria. Agora, eu estaria estudando. Por quê? Porque uma hora eu acredito que esse concurso vai sair. Sobretudo, se vier um novo governo e aqui não é um desejo e não importa isso, pode ser que um novo governo não seja tão contra concurso público como é esse e venha com uma ideia de resolver esse problema por meio de concurso. Então, a gente poderia ter um concurso. Mas eu estaria estudando. É um concurso que não vai ser fácil. Teremos milhões de inscritos, como foi o último concurso. É importante que se diga. Então, eu estaria estudando independente de quando sair esse concurso. Beleza? E você, o que você acha? Se você tem alguma notícia, deixa aqui nos comentários. Eu trouxe aqui duas. Cara, fiz uma pesquisa intensa. Eu vi tudo que é vídeo que você pode procurar na internet. Eu procurei todas as notícias. E isso foi o que eu achei de mais preciso. Que são declarações de dirigentes, declarações de servidores sobre o novo concurso. Então, deixa aí no comentário alguma notícia aqui. Que qualquer coisa eu fixo a notícia. E é isso daí, pessoal. Bora estudar.